Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre o brinde, né, que o Boticário tá dando, que é o Banana Cuide-se Bem Feira, da linha Cuide-se Bem Feira, o hidratante de banana. Então, pessoal, no começo, assim que lançou essa linha Cuide-se Bem Feira e eu vi o hidratante de banana, eu pensei... O hidratante de banana é o último que eu vou querer, né? Eu não vou querer o hidratante de banana, porque eu não vou querer sair pela rua sentindo um cheiro de banana. Mas, gente, quando eu peguei aquelas amostrinhas pequenas, aquelas amostrinhas de pacotinho que eles entregam lá na loja, que eu testei, assim, no corpo e vi que não é o cheiro da fruta banana. É o cheiro, um cheiro bem gostoso, como se fosse um doce de banana, como se fosse uma banana caramelizada. E, gente, quem não vai querer sair com cheiro de banana caramelizada no corpo? É um cheiro tão gostoso, gente, é como se fosse um doce gourmand de banana, sabe? Não é um cheiro da fruta banana. Quem é que vai querer sair com cheiro da fruta banana no corpo, né? Não tem nem lógica uma coisa dessa. É a primeira vez que eu tô testando esse hidratante nesse potinho, tá, gente? Ó, peguei de brinde grátis, é a primeira vez que eu tô testando, mas eu já testei a amostrinha. Tudo que é grátis a gente pega toda feliz, né, gente? Não é segredo pra ninguém que eu amo pegar todos os brindes que o Boticário dá grátis, né? Não só o Boticário, a Natura também dá alguns brindes muito bons, que são grátis também. E o que eu me lembrei é a Natura e o Boticário. Se tiver outra marca aí, vocês me ajudam a lembrar, que eu só lembro da Natura e do Boticário. Então, pessoal, já tem várias resenhas, né, desse hidratante aqui no YouTube, tem várias resenhas mesmo. Eu não, com certeza, eu não sou a primeira que estou fazendo a resenha do hidratante banana. Com certeza, não sou a primeira. Disse aí eu tenho certeza. Mas, gente, ó, eu vou falar sobre as minhas percepções. Primeiro que o cheiro não é da fruta banana. A gente passa bem longe. O cheiro não é da fruta banana. O cheiro é realmente como se fosse uma banana gourmet. Como se fosse um doce bem gostoso de banana. Uma banana caramelizada, sabe assim? Se vocês gostam de banana caramelizada, não sei. Eu, especialmente, eu não gosto muito da fruta banana. Marro doce banana, eu amo. A torta de banana, eu... Ai, lembrei, gente. É como se fosse aquele glacê que fica por cima da torta de banana. Maravilhoso, gente. Quem não gosta? Quem não ama, né? É 50 ml. 50 ml, será que é a mesma coisa de 50 gramas, gente? Nunca... Nunca parei pra pensar. É... É 50 ml. E assim, é um hidratante que pra mim, de 50 ml, dura mais ou menos... Eu usando... Se eu for usar todos os dias, eu acho que acaba numa semana. Porque eu gosto muito de hidratante. E quando eu passo hidratante, eu passo sem dó. Gente, eu não fico aquela frescura. Ai, vou usar pouquinho pra não acabar logo. Eu não fico pensando assim. Ah, vou usar pouquinho pra acabar logo. Mesmo porque eu tenho vários, né? Então, assim... Eu gosto de sempre estar usando... É... Como é que eu vou dizer? Eu uso bastante. Eu uso no meu filho também. Eu passo hidratante no corpo dele também. E eu gosto de sempre estar usando diferente. Geralmente, o que eu passo em mim, eu não passo no meu filho. Geralmente, eu passo em mim os da Cuide-se Bem. E no meu filho, eu passo o da Nativa Spa. Por que eu passo o da Nativa Spa nele e da Cuide-se Bem eu passo em mim? O da Cuide-se Bem, eu acho que dura menos. Né? É... Como é que eu vou dizer? Não fixa tanto na pele o da Cuide-se Bem. Já o da Nativa Spa, a projeção é melhor, né? A fixação é bem melhor. Então, assim, gente... Se puder investir no da Nativa Spa, invista. Mas o da Cuide-se Bem também é bom. O Delay de da Cuide-se Bem, gente, é maravilhoso. O Pessegura também, gente... É muito bom. O Lily nem se fala, né? Só que o Lily não é nem da Cuide-se Bem, nem da Nativa Spa, né? O Lily já é a fragança Lily. É... Não é nem da Cuide-se Bem, nem da Nativa Spa. Sem mais enrolação, vamos passar aqui pra gente ver. Gente, o cheiro é muito doce. O cheiro é muito, muito, muito gostoso. Esse banana da Cuide-se Bem, do Boticário, o cheiro é muito delicioso. Então, assim, vale a pena vocês comprarem, sim. E eu acho que... No começo, eu ficava pensando. Eu não vou comprar o de banana. E vou comprar, com certeza, o de framboesa. E não tô ainda pensando no de maçã. Gente, o único que eu não comprei foi o de maçã. Maçã verde. O de framboesa, eu comprei. E o de banana, eu não comprei. Mas eu não comprei, porque eu sabia que ia ter o brinde grátis, tá, gente? Então, assim, eu não comprei por esse motivo. Porque eu sabia que o brinde seria grátis. Então, nada a ver eu comprar, né? Mas, vamos testar, gente. Tô enrolando demais nesse vídeo. Eu sei que vocês não gostam de enrolação. Ó. Colocar ele descendo. É branquinho, gente. É branquinho, com um fundinho bem leve de amarelinho. Mas, bem pouco. Você consegue ver ele mais branco do que amarelado, sabe? Gente, o cheiro é bom mesmo. Vale a pena vocês pegarem, gente. É brinde grátis. E o cheiro é maravilhoso. E é igual eu falei. Não é o cheiro da fruta banana. É o cheiro de um doce gourmet de banana. É um cheiro, assim... Como é que eu vou dizer? Ai, gente. É um cheiro de um doce gourmet de banana. É um cheiro de uma banana caramelizada. E... É gostoso, gente. Ai, outra coisa. É a primeira vez que eu estou testando ele no frasco. Mas, o que eu testei do... Da amostra é grátis, gente. O que eu achei, assim, de importante. O que eu achei de importante do que eu testei da amostra é grátis. É... Pessoal, é... A fixação. É muito boa a fixação. Eu não... Eu lembro que eu passei e o cheiro ficou. Sabe quando parece que o vento traz aquele cheiro até você? Esse cheiro bom. Esse cheiro maravilhoso. Gente, o boticário sempre me surpreende. E o cheiro é doce. Meio que ensabou um pouco. Mas é uma coisa que não fica ensabou. Não fica esbranquiçado, gente. Mas você vai ter que passar a mão várias vezes pra tirar o esbranquiçado, ó. Deixa eu ver. Ou é eu que não tinha passado. Olha, gente. Você não... Você pode vestir sem medo. O cheiro não é de banana. O cheiro é de uma banana caramelizada. De um doce de banana gourmet. Então, assim... Realmente, o boticário... Eu acho que... Que eu me lembro. O boticário fez muita propaganda de todos os produtos, né, gente? De todos os produtos da linha Cuitse Bem Feira. Mas eu vi muitas propagandas do hidratante de banana. Tanto é que o brinde grátis é do quê? Do hidratante de banana. Então, assim... Investiu bastante nesse hidratante. Eu comprei o de framboesa porque eu pensei, se eu vou ganhar o de banana, né, eu vou comprar o de framboesa. Porque depois, mais pra frente, se eu gostar muito do de banana, eu compro o de banana. Eu tava precisando de um, gente. Eu fui lá, procurei o de leite e não achei. Procurei o... Procurei o de leite e não achei. Procurei o Psegura. O Psegura, eu acho que... Eu não tenho tanta certeza se onde eu tava tinha o Psegura. Mas, gente, esse hidratante de banana ganhou o meu coração. Eu compraria ele, sim. Eu compraria ele. Se acabar, gente, eu acho que eu vou comprar, sim. Porque é maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Principalmente quem é formiguinha igual eu. Eu amo, gente. Eu amo coisa assim doce. Eu amo perfumes doces. Não muito doces. Perfume já me enjoa, né? Eu, por exemplo, assim, eu já tive o Egeo Rosa, mas me deu um enjoo tão grande, gente. Mas tão grande, não compensa. Assim, pra mim não compensou. Então, assim, eu não compraria o Egeo Rosa. Mas um que com certeza eu compraria novamente é o Coffee Rosa. Eu amo o Coffee Rosa. Eu gosto, sim, de coisas doces. Tanto é que eu gostei do de leite. Eu gostei do Pessegura. Gente, o de framboesa eu também gostei. Mas parece que o que projeta mais, a projeção maior que dá, assim, na pele, que fixa mais é o de banana, gente. Comprem sem medo. Você não vai sair na rua cheirando banana. Esse era o meu medo, gente. Se esse for o seu medo também, eu já estou, assim, tirando esse medo, assim, de você, né? Você não vai sair cheirando a banana na rua. Compre sem medo. É um cheiro muito gostoso e você vai receber elogios, sim, tá? Não sei o que foi que as outras pessoas falaram pra vocês. Mas vocês vão receberem muito elogio usando esse hidratante. Esse hidratante é muito bom. Eu gostei. O cheiro é maravilhoso. E se você gosta de dormir perfumada, usa o hidratante de banana. Se você gosta de trabalhar perfumada, usa o hidratante de banana. Ah, e o que eu acho muito bom dos brindes grátis que o Boticário disponibiliza pra gente É o tamanho dele que é 50... Antes era 100ml, né? Agora é 50ml. O que eu acho muito bom, gente, é que... É... Ele cabe na bolsa, né? Ele cabe na bolsa. Isso pra mim é muito bom. Isso pra mim, assim... Me deixa feliz. Porque eu carrego o que eu tenho de mãos na bolsa. Eu tenho de carité e eu carrego ele na bolsa. Ele é de 75ml. Mas o de 50ml dá pra carregar normal dentro da bolsa. Você vai gostar. E é muito bom. E é muito cheiroso. E até o próximo vídeo. Beijos e tchau. E não se esqueça de inscrever no meu canal. Eu acho... Não vale a pena ler o que tá escrito aqui. Porque o que tá escrito aqui tá escrito em todos, tá, gente? A linha Cuide-se Bem Feira traz uma variedade de frutas, cores e textura para você aproveitar uma feira deliciosa e 100% vegana. A loção banana possui textura cremosa, extrato da fruta e ativos hidratantes. É um cheirinho doce e surpreendente de banana. Manteiga de carité e gricerol. Ela promete 48 horas de hidratação. Promete pele macia, perfumada e desodoriza. Absorve rapidinho. Livre de parabéns, silicone e petrolatos. Gente, simplesmente é grátis, né? Então, assim, tudo que é grátis eu acho que vale a pena testar. É grátis, vale a pena testar. Vão lá na loja do... Façam o cadastro pelo site. Se vocês não souberem fazer o cadastro, pode me chamar em box. Quer dizer, coloca aqui nos comentários que eu explico certinho como é que você faz o seu cadastro. Faça o cadastro e vão lá retirar o seu brinde. Toda mulher deveria ir lá retirar esse brinde, gente, porque o Boticário está de parabéns. Na verdade, ele sempre está de parabéns, né? Mas eu amei essa linha feira desse ano. Então, vamos lá.